Olá divas do meu coração, hoje é o dia das crianças e vamos começar dando um feliz dia das crianças para todas as crianças do nosso Brasil e também hoje eu fiquei aqui a mostrar um pouquinho no meu dia das crianças aqui na praia de copacabana com o meu bombolê e olha, hoje eu joguei bombolê e já estou muito boa nas minhas manobras com o bombolê, olha que é 3, 2, 1 Tá, tá meio ruimzinho, mas precisamos treinar mais. Tô boa, tô boa, tô boa. Olha cá essa piada, essa piada. Tô boa, tô boa. Olha cá essa piada, essa piada. E vamos continuar um pouco com o nosso Dia das Crianças. Música Agora um pouquinho de sangue pra me comer, né? Eu mereço agora. Querem um pouquinho, um pouquinho, aqui ó. Tchau, tchau.